Então, apesar de infinitas coisas que aconteceram, para a gente não tocar hoje nesta noite, a gente vai tocar do mesmo jeito, mesmo que fique uma bosta, mesmo que eu com 39 graus de ferro não goste de cantar porra nenhuma, mas o espírito do ambienteiro está aí e é isso que vale, porque isso para nós é uma pílula profunda, é uma loucura que vai longe. E obrigado a todos vocês por terem vindo aqui. Isso aí, Guglão, 39 graus de pura simpatia. 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 Bem-te, 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 bem-te O coração vai, meu corpo fecha, meu corpo fecha Bem-te, 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 bem-te Bem-te, bem-te, bem-te O coração vai, meu corpo fecha E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí